Ô Moisés, hoje de manhã você fez uma blitz aí geral, né? Ontem eu fui no AG do Garcia e hoje você de manhã teve além do AG do Garcia em outras duas unidades muito movimentadas aqui de Blumenau e o cenário não mudou muito do que ontem a gente mostrou aqui. Muita gente, demora pra vacinação. O que você pode relatar pra gente, hein, Stucker? Olha, Rodrigo, a gente teve no AG da Velha, no AG do Garcia e no AG da Escola Agrícola. Realmente, a gente viu muita fila do lado de fora, dentro também um movimento muito grande. Teve gente que teve que esperar mais de duas horas ali pra receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Não é mais necessário o agendamento, então a pessoa chega lá a hora que quer. E isso pode causar um tumulto, como vem causando nos ambulatórios gerais aqui de Blumenau. E realmente a população tá bem insatisfeita, tá reclamando bastante a demora no atendimento. Esse calor, inclusive, as pessoas tiveram que ficar do lado de fora, lá, aguardando muito tempo, né? Muitas delas no sol quente aqui de Blumenau. E, é claro, a gente preparou uma reportagem, né, sobre essa movimentação dos AGs, que infelizmente estavam cheios na manhã desta quarta-feira. E a gente confere a reportagem agora no Balanço Geral. Logo cedo, a fila de espera no Ambulatório Geral Haroldo Bachmann, no bairro da Velha, já estava desse jeito. Pacientes aguardavam mais de 40 minutos do lado de fora para passar pela triagem. Gente que veio em busca de atendimento clínico, agendamento de exames e também pra se vacinar. E o que o senhor veio fazer? Eu vim tomar a terceira dose, o reforço. Tem um postinho aqui em cima, dá um quilômetro aqui, devia estar acionado para poder ajudar o resto da população. Eu moro ali perto da Vila Germânica, né? E eu tomei duas doses lá, e a terceira dose agora tem que fechar essa fila se não precisava, né? O senhor acha que a central da vila poderia estar ativada? Podia, mas absolutamente, certeza disso. Tudo, o pessoal de lá vem tudo pra cá, ou lá pra Garcia, aí é onde dá esse tomuto, né? A partir de hoje, as salas de vacinação dos AGs funcionam em horário estendido, das 8 da manhã até as 8 horas da noite. Além disso, a aplicação da dose de reforço foi ampliada em algumas unidades de saúde, na tentativa de melhorar o atendimento à população. Mas a fila também era grande no AG da escola agrícola. Quem chegava em busca de vacina tinha que esperar do lado de fora. Além disso, por falta de local, os pacientes com suspeita de covid dividem o mesmo espaço de pacientes com outros sintomas aqui no AG. O sinal de alerta está ligado. Blumenau registrou somente ontem 250 novos casos de coronavírus. Cerca de mil testes foram processados aqui no município. 599 pacientes cumprem isolamento domiciliar. 31 estão hospitalizados, sendo que 17 em UTI e 14 em enfermaria. Além da covid, casos suspeitos de gripe também preocupam aqui na região. E esse é um dos motivos da grande procura da população por atendimento médico. No ambulatório Geraldo Garcia, a manhã de quarta-feira também foi agitada. Teve gente que esperou duas horas para conseguir receber a vacina contra a covid-19. Eu vim tomar a segunda dose e achei um absurdo a demora. Fiquei duas horas lá dentro e tem muita gente, corredores cheios e pessoas com sintomas não estão sendo divididas. Devia ter uma separação. Estão no mesmo corredor, sem divisão nenhuma. Então, eu acho que é um absurdo. Deveria ter uma organização melhor para não ter tanta espera, que as pessoas ficam tumultuadas ali. Então, eu achei que foi um fiasco isso. Devia melhorar.